Bom dia, hoje é terça-feira, 29 de junho de 2021. O tempo passa rápido, está passando rápido. Existe um... um ácido, uma pedra, como assim posso dizer, que está adentrando o sistema solar. Segundo a própria NASA, diz que é uma pedra que tem de 375 a 400 quilômetros de diâmetro. É considerado um planetóide, pequeno, muito pequeno, se for um planeta. Essa pedra adentor está na periferia do sistema solar, a NASA já detectou. Gil Brosser, é um cientista que trabalhou na NASA, diz que se trata do planeta Nibiru, o qual ele pesquisa desde 1983 a sua movimentação no espaço. Doutor Sam, que é um outro cientista árabe, fez alguns trabalhos para a FEMA, foi pesquisadora na FEMA, que é a Agência Espacial Europeia. Também nos fala da entrada desse objeto, que se refere como Nibiru. A divergência entre Gil Brosser e Dr. Sam, é que, segundo Gil Brosser, esta pedra já estaria entrando no cinturão de asteroides. Ou seja, ele teria ultrapassado já a órbita de Júpiter, está chegando no cinturão de asteroides. já próximo de chegar na órbita de Marte. Dr. Sam, não. Ele diz que Nibiru está a 6,4 unidades astronômicas. Cada unidade astronômica tem 150 milhões de quilômetros. A distância da Terra para o Sol é a base, o número base, quer dizer, a distância da Terra para o Sol é 150 quilômetros. E isso se perfaz com uma unidade astronômica. Segundo o Dr. Sam, esse planeta, o Nibiru, estaria a 9 milhões, 960 milhões de quilômetros da Terra. Está se aproximando. Isso são dados desses cientistas. A NASA fala que é apenas uma pedra que veio da nuvem de Hortes. Os espiritualistas se baseiam mais nas revelações de Ramatiz. Ramatiz diz que cedo ou tarde, Nibiru ou o astro intruso passará próximo da horta terrestre e vai mudar tudo. A configuração geopolítica, geográfica, clima, comportamento das pessoas, vai mudar a vegetação, fauna, vai mudar todo o planeta. E nós, seres humanos, não resistiremos. Sairá essa horta de espíritos que hoje está na Terra e virá outros espíritos para provar também da regeneração e expiação e a evolução espiritual. E nós, hoje, que somos terráqueos, estamos na Terra, vamos para outros planetas de acordo com a evolução que conquistamos aqui. Isso são palavras de Ramatiz. Se você quiser saber mais, basta você ler o livro O Astro Intruso. Um audiolivro que está à disposição no YouTube. O audiolivro tem 39 capítulos. Ele explica tudo sobre o Nibiru ou o astro intruso. O nome do livro é O Astro Intruso. Leia. Veja o que fala Ramatiz sobre esse astro. Acompanhe as pesquisas da NASA. Leia as teorias de Gil Broser e de Dr. Sun. e tire suas conclusões. O importante é saber que o comportamento humano está muito diferente. Hoje, por exemplo, é dia de São Pedro. E nem parece que é um dia tão especial, que já foi tão caro, tão gostoso de se viver o dia de São Pedro. As quadrilhas, a alegria de se viver, as festas que tinha em todo canto, as fogueiras, ou seja, os seres humanos, nós, terracos, mudamos o nosso comportamento. e isso possa ser que queira dizer alguma coisa. O tempo está passando mais rápido. E isso possa ser que queira dizer alguma coisa. Faça suas pesquisas e tire suas conclusões. No mais, é deixar o meu abraço, o meu afeto e feliz dia de São Pedro para todos. Um abraço. Deus te abençoe.